Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora diretamente da E3 2015 eu trago um gameplay que mostra o primeiro Gears of War rodando no Xbox One. Dá pra ver como ficou o trabalho de remasterização desse clássico e olha, as vezes você nem se liga que é um game que tem quase 10 anos de existência. Confere aí o vídeo, até mais, valeu e tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, Delta, parece que estamos caminhando. Você está me enganando? Você vê isso? Sim, eu já. Eu gostaria que eu não tinha. Control, nós temos o que parece que tem um velhão aqui. Copy that. We've had reports of landed wretches before. Possibly deemed to direct emulsion exposure. Be advised, they are extremely volatile. Oh yeah! Take it! Oh shit, there it is. Now what? Now, we piss it off. What? Target those arm guns! How do we take out the big guns? Kill the driver! Let's take this guy out! Okay, let's roast this thing! Run to the Transformers! Where? Over there! The access room! The fence is open! Run! Don't worry! It's not too bad! It's just a good thing! It's not too bad! It's not too bad! It's not too bad! Obrigado.